Música UEL comemora aniversário com o tradicional plantio da peroba rosa, árvore símbolo da universidade. No próximo dia 7 de outubro, a UEL completa 52 anos de reconhecimento pelo Ministério da Educação. O Bosque Perobal foi espaço de festa nesta tarde de sexta-feira, no campus da UEL. A comunidade esteve reunida para comemorar os 52 anos de reconhecimento da UEL. Música Como já é tradição, uma muda de peroba rosa foi plantada e um membro da comunidade universitária foi homenageado. Neste ano, o homenageado foi o servidor Adalberto Pires Cardia, que trabalha há 27 anos na prefeitura do campus. Muito emocionado, o servidor ressaltou a importância da instituição na vida dele. Um sentimento de alegria, muita honra, tanto pelos servidores da prefeitura do campus, onde eu estou lotado, como todos os servidores da UEL. É muita honra, é aquilo que eu sempre digo. Eu tenho duas mães, uma que está no céu e a outra eu considero a UEL. Então, por isso, eu tenho um amor, um carinho, dedicação muito grande pela UEL. Certo? E estou muito feliz e fiquei muito balanceado e a gente fica emocionado. Não tem nem palavras para agradecer. É uma homenagem que vai ficar na minha memória o resto da vida. Para a reitora da UEL, Marta Fávaro, é uma alegria comemorar mais um ano da universidade. Mesmo com todas as dificuldades que vimos enfrentando nesses 53 anos, estar aqui e ter a possibilidade de comemorar 52 anos de reconhecimento, mas 53 de criação, é muito significativo. Nesse ano, a possibilidade é homenagear também um agente universitário da nossa PCU, da nossa prefeitura do campus, que, como todos os setores da universidade, tem sofrido pela redução do número de funcionários, mas que tem feito, mesmo assim, um trabalho tão bonito para deixar a universidade em funcionamento, para deixar a universidade como um espaço agradável. É muito importante, porque é um reconhecimento, quando comemoramos o nosso aniversário, de reconhecimento e criação, colocar em voga, em evidência, a potência que é a Universidade Estadual de Londrina nos serviços que nós prestamos. É bom lembrar para toda a comunidade o quanto nós somos importantes na formação de profissionais, pelo ensino, pela pesquisa, na extensão, nos serviços que nós prestamos, nos nossos braços estendidos, nos nossos órgãos suplementares de apoio. Então, isso é reconhecer que fazemos a diferença na vida de milhares de pessoas. E é sempre bom relembrar isso. E é sempre bom relembrar isso.